Olá pessoal, vamos então agora fazer a limpeza aí de todo o blindex. Vocês estão vendo aí que tá prontinho, mas já já eu mostro mais detalhado pra vocês. Então nada melhor, gente. Nossa, tô muito assim feliz, como eu já tinha falado no outro vídeo, hoje já está finalizado. Vocês estão vendo aí que eu já tô fazendo a limpeza na parte de cima do vidro que foi colocado hoje. Agora é só assim, colocado ontem, na verdade, hoje tinham ficado alguns acabamentos faltando e hoje foi finalizado. Então eu já limpei, resolvi limpar, tô mostrando aí pra vocês limpando. E gente, eu tô muito mega assim feliz e agradeço muito assim, gente, muito o carinho de vocês, dos comentários que vocês estão deixando aqui pra mim, né? Que na verdade é um carinho pra mim, pro meu marido, pros meus filhos, né? Pra nossa família. Porque quando a gente consegue uma conquista assim, é pra toda família, né? Porque é uma conquista na casa, então é de toda família. E eu agradeço imensamente a vida de cada uma de vocês por tanto carinho assim comigo, né? Com a minha família e tô muito feliz, gente. Então bora lá, gente, deixar esse vidro bem limpinho. Porque ele tava com marca de mão, tal, poeira, enfim, né? Ele acabou praticamente aí de ser colocado, né? Esses dias. Então agora é deixar ele limpinho e automaticamente, né, gente? Não adianta, acaba sujando ali toda a lavanderia. Então eu vou limpar o boxe, eu vou limpar o chão, vou passar um pano bem molhado. Eu não vou usar o sequito, né? Porque senão acaba estragando ele, que esse piso meu é bem áspero. Então eu vou usar um pano e depois vou estar passando lustra móveis ali nos meus armários. Passa também um pouquinho na máquina, né? Na secadora, que protege também. Enfim, gente, continue aí comigo e eu espero que vocês gostem. Que eu tenho certeza, assim, que vocês estão tão felizes como vocês têm deixado mesmo, né? No comentário, assim, como eu estou aqui, como nós estamos, né? Porque quem acompanha meu canal sabe aí que a gente queria muito, né? Esse vídeo, eu tava sempre falando em vlog. Então, gente, vamos comigo aí nessa faxina e já já mostro tudo finalizadinho aí pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então, gente, praticamente tudo já finalizado. A Janinha tava aí vendo música no YouTube, aí eu aproveito e fico ouvindo também, né? E, gente, já acabei tudo, já deixei tudo limpinho. Tô mostrando aí pra vocês o filtro. Acabei deixando aí atrás, já que agora ficou como uma extensão. Então, essa porta da cozinha vai ficar mais aberta. E vocês estão vendo no detalhe da porta que aí se corta poeira, né? Que não tinha. Então, também eles colocaram hoje e colocaram na janela do meu quarto também que tava faltando. Então, ó, não repara. Essa cortina tava aí porque eu coloquei pra dentro, né? É uma cortina com blackout. Por isso que eu não sequei na secadora. E aí, como fizeram, né, poeira lá, eu deixei aí na cozinha pra não sujar. Enfim, gente, então eu voltei, ó, com o meu espaço. Eu prefiro ter um espaço maior. Não é que estava atrapalhando, né? Ainda tinha espaço, mas eu prefiro assim. É desse jeito, sabe? Eu prefiro ter mais espaço. Já é costume. E o filtro ali ficou ótimo. Então, ó, esse acabamento aí, como eu mostrei pra vocês, que é o que estava faltando. Tinha um acabamentozinho ali perto da porta. Não repara, gente. Ignora que tem um saco de lixo lá fora, né? Então, os acabamentos aí, daí de cima também. Tinha uns detalhes, assim, faltando. E eu limpei esse vidro hoje somente com álcool. Eu não usei limpa-vidros porque estava bastante sujo. E aí, eu achei que eu ia gastar muito, assim, né? O limpa-vidros. Ele é bem mais caro, né? Do que o álcool. Então, eu preferi usar o álcool líquido mesmo. Fui passando. E aí, gente, tá vendo? Passei também lustra móveis na minha máquina, na secadora. Elas agora vão acabar ficando até mais expostas, né? Passei aí em tudo, ó. Arrumei o cantinho, consegui puxar o armário, como vocês estão vendo, e deu a escada ali. Aí, gente, não reparem esses panos que eu tinha lavado. Por isso que estão por aí, já que o varal ficou ocupado, né? Então, a bicicleta vai ficar ali, ó. Como eu estou mostrando, é coberto. Então, depois meu esposo vai comprar uma capinha, se for o caso. Mas eles estão sempre mexendo na bicicleta. E aí, gente, usar um ganchinho pra pendurar, deram a ideia até meu tio também. E fica complicado pra eles ficarem pegando. E já que a única parede que nós temos é essa aí, como eu mostrei pra vocês, e a gente tá com a ideia de colocar a TV, né? Enfim, então a gente pintou aí, porque eles encostavam a bicicleta aí também. E agora nem dá mais, porque a porta é de correr, né? Enfim, gente, aí eu vou mantendo ali. Qualquer coisa a gente bota na capinha. Se chover, a gente é só colocar pra dentro, né? Isso é o de menos, que assim vai ficar fácil, né? Pra eles estarem pegando. E se pendurar, eles vão depender sempre da gente pra pegar, né? A bicicleta pra eles. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez o carinho de cada uma de vocês. E, gente, muito obrigada mesmo, gente, pelo carinho, tá? Agradeço, sim, sou muito grata a Deus pela vida de cada um. Fiquem com Deus, gente. Não deixa de se inscrever se você não for inscrito aqui no canal. Venha fazer parte da nossa família. Curta, gente. Curta muito, que isso é muito importante pra divulgar o canal. Compartilha, comenta. Enfim, super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.